A gente vai analisar os preços da soja, o Vlamir Brandalí já está posicionado, está lá no oeste da Bahia, e nós vamos mostrando para vocês que a soja na B3, base Porto, para julho, final de julho, R$ 28,54, a saca, perda de 0,21%. Esse é um preço que tem como referência o Porto de Paranaguá, saca de 60 quilos para julho, R$ 28,54, recuo de 0,21, e é o que temos lá na B3. Já lá em Chicago, olha, diminuiu bem a perda, estava caindo mais de 20, 25 pontos, agora está caindo somente 6 pontos. Vou perguntar para o Vlamir por que reduziu, mas o julho ainda está no vermelho, a R$ 12,90 o bucho, o agosto 12,10, o setembro 11,47, o novembro 11,42, perdendo 10,5 em novembro, nós tínhamos como suporte os R$ 11,50, não suportou e furou o piso, R$ 11,42. Então, vamos ao Vlamir Blandalise, Minuto da Soja, oferecimento Copavel, Davi. Muito bem, Vlamir Blandalise, opa, você está com um cenário interessante hoje, hein? Você está no oeste da Bahia, boa tarde. Boa tarde, João, estamos aqui em Barreiras, do lado do Rio das Ondas, né? Rio de Ondas, né? Eu sei onde você está, você está num restaurante maravilhoso, comendo um peixinho aí do Rio das Ondas, não é mesmo? Não, hoje nós estamos comendo um bicho de parmegela que está uma delícia aqui, maciozinho. Mas olha, para quem não almoçou, que bonito. Mas está vendo o meu fundo aí, que a chuva lá está chegando aqui? Como é que está o tempo aí no oeste da Bahia? Não, aqui o tempo já está seco, João, só aberto, mas estava, enfim, hoje lá de Curitiba, né? A maior parte do percurso do voo está tudo nublado, até Minas Gerais aí, com o centro fechado, situação do clima, a chuva ainda está sobre as lavouras. Tá bom, vamos para o mercado. Como é que você define a situação do mercado hoje, que vem derretendo? Ontem levou uma pancadona, hoje ainda está no vermelho. Como é que você vê o mercado? Olha, o mercado está muito influenciado, principalmente agora, pela situação aí da economia americana, né? A questão dos aumentos de juros americanos é dado como certo aí no meio do mês. Essa questão do endividamento americano aí, que o Congresso está cozinhando o governo. Então, tudo isso é questão negativa. A madrugada o pregão veio muito forte também, teve a notícia lá da guerra que continuou muito forte lá na Ucrânia. E os russos anunciaram agora de manhã que eles eliminaram o último navio ucraniano de guerra. E o principal é que muita gente vai morrendo e lhe dê conta, né, João? Então, é complicado. Só que o mercado hoje, ele tentou ir ao fundo, né? Ele tentou, derrubou os 11,5% aí no novembro, que a gente temia, isso aí caiu. E ele tentou ir nos 11%, só que nos 11% não conseguiu. Ele reverteu, por isso que ele já está aí com 4, 5% de baixa. Ele chegou a trabalhar aí com 20%, pouco de baixa. E hoje, nessa japa, ele perdeu. Pelo menos é um bom sinal, né, João? Então, os fatores aí que tinham negativos, ele gastou e agora está tentando se posicionar. Se tiver uma notícia boa, certamente ele volta aí aos 11,5% de suporte. Hoje, ele perdeu, mas ele pode recuperar. Então, isso é um bom sinal. E aqui no Brasil também, nós tivemos uma variação bem grande de cotações. Pela manhã e a tarde, agora, já está um pouco mais calmo. Bom, assim, o que está pegando no mercado internacional é a questão do teto da dívida. O Maurício Bellinero disse que é inimaginável achar que o Congresso não vai dar essa permissão. Vai acabar dando, a gente está percebendo isso nos preços. E também chuvas, mais para frente, lá nas áreas plantadas dos Estados Unidos. Não é chuva hoje, mas é chuva lá na frente, lá no meio do mês de junho. É isso? É, essa que é... A frisão de chuva, nos próximos sete a dez dias agora, ele tem chuvas quase normais, João. Então, é isso que pegou também, né? Ele choveu ontem, choveu anteontem, está chovendo hoje em boa parte do meio oeste americano. Ou seja, voltou ao clima normal. E o plantio, já na reta final, né, João? O relatório do Rio está mostrando aí o plantio bem acelerado. Quase todo o milho de plantado. A soja avançou bastante, acima de 80%. Então, tudo andando bem por lá. Então, isso pesou aí no pregão de ônibus. Nós temos uma previsão do tempo lá nos Estados Unidos, o Davi vai mostrar para a gente, uma arte, que é a previsão do dia 13 de junho, portanto, daqui a 13 dias, até 13 de julho. Então, assim, as áreas mais escuras, amarronzadas, é tempo seco, mas já começa a vir a aparentar chuvas mais à frente. Por isso que os preços estão reagindo com essa possibilidade de ter chuvas no meio oeste norte-americano para as lavouras americanas. É, a questão do clima agora normalizando, ele perde a força altíssima que vinha aí nas semanas anteriores. Então, o produtor tem que se preparar aí que essa pressão de baixa, nós já chegamos novamente hoje nos menores vídeos do ano aí nas cotações da soja. Então, o produtor tem que se preparar que o fator clima americano, por enquanto, está a favor dos americanos e contra as cotações, né? Bom, falando em cotações, como é que estão os preços hoje, segundo o levantamento da Brandalise Consulting? No Balcão, como é que estão os negócios? Olha, João, hoje tem um pulo, um tombo, né? Caiu R$4,00 em média aí a cotação de Balcão. R$4,00 em relação a ontem. R$120,00 aí no Rio de Antuna Missões. R$125,00 ali perto do Porto do Rio Grande, na região de Pelotas. Ontem chegava a dar R$130,00 naquela região. R$115,00 a R$128,00 aí no restante do Sul e do Sudeste, também caindo na média R$4,00. O mercado enfraqueceu aí em relação a ontem. Então, quem fez posição ontem ganhou R$4,00 por saco. E os lotes, como é que nós estamos mais à frente? Mercado e lotes nos portos também caiu quase R$4,00 em média. Hoje começa ali na faixa R$136,00, R$137,00 aí no mês de junho. Vai até R$140,00 no agosto. Ontem pagavam R$144,00 no agosto, pagavam R$146,00 no setembro. Hoje é R$4,00 a menos, João. Obrigado. Ali no Porto do Rio Grande e Pajanaguá, né? E tem alguma indicação de prêmios aí? Mudaram os prêmios? Olha, pela manhã os prêmios estavam aí na parte de R$70,00 negativo no junho. R$45,00 negativo no junho e agosto já passando a ser positivo R$45,00. Então, a partir de agosto segue positivo. R$45,00, mas não teve mudança em relação a ontem. Os prêmios ficaram iguais. Muito bem, a gente vai comentar já já, não exatamente agora, qual é a indicação que você dá para os produtores na questão da comercialização. A gente...